Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a 21.170 dólares. Bitcoin que continua perigosamente brigando no suporte. E hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 4 Horas relembrando a importância da zona que nós estamos brigando. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre o S&P 500 e abaixar o tempo gráfico para ver potenciais oportunidades que a gente pode ter para as próximas horas no Bitcoin. Também quero fazer uma atualização do sentimento, mostrando para vocês por que a situação continua preocupante e onde as instituições estão tentando segurar o preço acima e abaixo, beleza? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, primeiramente olhando no 4 Horas aqui, vocês sabem que a gente está em uma zona bem importante no Bitcoin. É uma zona de ponto de controle, ou seja, onde muitas pessoas acabaram comprando e vendendo nos últimos meses. E é uma zona que se for perdida, nós podemos ter problemas sérios. Eu destacaria não somente esse fundo, que é importante dos R$ 20,700, mas também até a região dos R$ 20,000 como uma região decisiva. Se a gente perder esses R$ 20,000, não vai ter muito caminho a não ser um teste mais próximo dos fundos lá da região dos R$ 17,00, tá bom? Então, eu acredito que sim, a gente está em uma potencial buy zone, mas é preciso entender que se a gente começar a romper aqui, você não vai poder estar tão exposto, tá? Na minha visão, pode ser uma boa zona para você pensar num stop, ou nos R$ 20,000, ou um pouco além desses R$ 20,700, tá bom? R$ 20,000, obviamente, é mais conservador. Olhando aqui o curto prazo, né, nesse momento, a gente não está numa situação muito confortável também não, tá? O mínimo que a gente precisa aqui é um rompimento dos R$ 21,500, tá? Antes do rompimento dos R$ 21,500, com o sentimento melhorando, não tem grandes oportunidades aqui de compra para o Bitcoin pensando no curto prazo, tá? Na verdade, a gente meio que está formando um padrão de continuação da baixa e já rompeu ele para baixo, já retestou e tal. Então, antes do rompimento dos R$ 21,500, com o sentimento melhorando, toma cuidado, tá bom? Repara aqui, o nosso long short rate está bem elevado em 2.2, o nosso CVD também subiu, e a gente está com um open interest elevado em R$ 109,00, ou seja, o risco ainda está aqui no mercado, né? Detalhe, repara aqui, o preço está tentando recuperar, né? Foi até os R$ 21,800 ontem, mas olha só o tanto de instituição que começa a aparecer acima segurando o preço. Nesse momento, elas já estão aqui bem próximas ao preço, olha só, entre R$ 21,400, e R$ 21,600. Então, essa é a primeira zona que a gente precisa ultrapassar aqui. Se a gente ultrapassa essa zona com o sentimento melhorando, aí podemos ter uma esperança, digamos assim. Antes disso, cara, eu ficaria mais quietinho aí, até olharia para shortar algumas altcoins que estão dando boas oportunidades, correto? Falando um pouco sobre onde estão essas ordens, repara que elas estão bem aqui nessa região que eu falei com vocês, entre os R$ 21,400 e os R$ 21,600 mesmo, tá bom? Então, ao invés de ser os R$ 21,500 a zona que a gente gostaria desse rompimento, eu destacaria os R$ 21,600. Assim como, se a gente continuar a queda, perder os R$ 28,000 é um péssimo emocional, perder os R$ 20,500 ditaria para a gente um teste lá abaixo dos R$ 20,000. Então, toma cuidado com esses suportes também. Apesar de ter mais instituição acima, vocês podem ver que também tem bastante instituição abaixo, elas não desistiram do Bitcoin, digamos assim, elas ainda tentam segurar ele aqui acima desses R$ 20,500, beleza? Olhando aqui o book agregado, nesse momento a gente consegue ver uma predominância vendedora, tá? Tanto no 1% quanto no 2,5%, o que é muito ruim, né? Mostra que as instituições estão tentando aí, estão valendo uma pressão para o preço cair. Então, antes da gente ter esse rompimento dos R$ 21,600 com a melhora do sentimento, eu pregaria cautela nesse momento, tá? A situação não parece legal aqui para o Bitcoin. Então, de duas, uma, ou espera esse rompimento acontecer para ir pensar numa compra, ou então, se acabou comprando demais, cara, stops nessas regiões, além dos R$ 28,00, além dos R$ 20,500, são duas zonas assim onde eu vou ficar de olho para pensar numa diminuição da exposição, correto? Falando um pouquinho aqui sobre o S&P 500, nesse momento a gente pode ver que nós estamos corrigindo, né? Para mim, uma correção completamente natural, tá? Depois do movimento de alta que a gente teve sem parar nas últimas semanas. E agora é a hora do vamos ver, né? Agora a gente voltou naquela zona de suporte importante que a gente estava discutindo. E se amanhã a gente continuar essa queda, perder essa região aqui dos 4.080 pontos nos futuros, e a região aqui dos 4.080 também, tá? No S&P também. Se perder essa região, cara, começa a ficar tenso, tá? Começa a realmente apontar para baixo os mercados, né? Seria algo mais ou menos assim, ó. A gente aqui tentou fazer o nosso pivô no diário, não conseguimos segurar, né? Então, repara aqui, aqui a gente volta para retestar, tenta segurar, mas rompe. Se a gente romper isso aqui, é um péssimo sinal, sinal de continuação da baixa nos mercados. E vocês sabem, a gente continua com uma correlação muito clara entre Bitcoin e S&P 500. Então, toma cuidado com o S&P, beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Pode mandar aqui também quais altcoins vocês querem que sejam analisadas essa semana, tá? Deixe aqui nos comentários. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê em breve. Até lá. E aí